... todos os passageiros a dirigirem-se na porta 11. Por favor, mantenham o seu próprio cartão de abate e passaporte aberto prontos para inspeção. Em nome da Grind Air, desejamos-lhe um voo agradável. Bem, vamos lá, vamos lá. . 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 o meu lado, é só o meu ticket. Aqui é uma tip, não se diga alemão, só um pouco, senão eles pensam que você pode falar alemão. E, claro, o meu alemão, é um prazer. Muito humilde. Berlim, comparado a Bristol, 459 horas para chegar em imigração, mas o meu baguio era, mas eu tinha que ir atrás, então, é melhor. Então, vamos lá agora, vamos lá para a station, vou validar o meu ticket, e então, vamos lá. Então, vamos lá para a station, a station, a port, turn left, e aí você tem que ir lá, que é o padrão, que é um pouco de metas, e você pode ver a station em cima. Você tem que ir lá para o S9, e aí é tudo isto! Então, vamos lá pra pegar o S9, vou ver o S9, já está no somente, se estabelecer o C9, que é só um no G1, aquela menina. Vem ver o tamanho da manhã, aqui eu vou segurar, não sei se você sabe, se você ia me percorar com a carinha, mas olha, é só um pouco. Um, eu acho que é a seita, um, um, . . . . . E aí, sobre o maior, grande, concreto, é a TV TOWER. Então eu tenho um... ... 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 Aqui está o lado direito, com os horizontes horizontais. E aí, você pode ver o topo da linha do que é a tela do Televisão. E aí, essa é a Rússia Zone. E aí, o que é isso aqui? Hopefully it's on those strawberry dispensing thingies, he says. Here we are, Hotel Alcon Alexanderplatz. And it is a strawberry thingy. I'll be visiting that later on. Well done, Deutschland. I've got to be honest, I'm bringing up so much video here. Stand up, it's rather fast. And here we are. I hesitate to say, but I think this is the same room that we had last time and the time before. This is looking over to Alexanderplatz. That's the place it's done, I think. And you can, as you can see, center screen in red. That's the rock rat house. Red. And it comes lost. It doesn't sound as good in English. And as you can see, this is, well, it looks Russian. And there again, something over there. And there's no free Wi-Fi. And for the phone, I would have phone like port 25 and need a bit of deep-packed inspection. And I can't put my VPN to it, well, not my iPhone, but I think it will be on my laptop. I am really impressed, really warm, and I'll be full of scrolls before that. And I'll be full of scrolls before that.